O Nel, já tá na hora já de terminar esse campeonato, acabar tudo. Olá, amigo, torcedor. Você que gosta de futebol, o canal é esse aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, dá um like aí, faz um comentário que a gente vai interagir com vocês. Mais uma rodada do brasileiro, Raul. O Atlético Mineiro tá pertinho, pertinho do título. E hoje, Santos jogou com o Corinthians lá no Itaquerão. O Santos, como sempre, fazendo aquelas belas partidas dele, tomou de 2 a 0 do Corinthians. Primeiro tempo, Raul, parecia um time grande jogando contra um time de terceira divisão. O Corinthians foi soberano em cima do Santos, o Santos não se mexeu. Segundo tempo, o Carini mexeu no time, deu uma melhorada, mas tomou os dois gols no segundo tempo. E aí, Raul, tem que ganhar na vida agora, hein? Ô, Néo, já tá na hora, já, de terminar esse campeonato, acabar tudo. Entrega a taça pro Atlético Mineiro. Já decide logo quem vai cair pra baixo, sabe? Porque, vamos falar a verdade, dá uma nhaca danada pra ver esse time do Santos jogar, viu? Sinceramente. Sinceramente. É um time pra recuperar os outros, que eu não entendo. O Santos devia pôr um hospital lá na Vila Belmiro, lá, pra recuperar esses caras, porque não é impossível. O Palmeiras vinha ganhando de todo mundo. Ah, porque o Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo, foi lá na Vila, passeou. Passeou lá com o Santos, o Santos com aquela tirissa. Aí o Palmeiras ganhou. Aí é porque o Palmeiras programou até a cirurgia do lateral direito. Programou. Tá perdendo pra todo mundo. O último que ele ganhou foi do Santos, do jeito que nós vimos. O João conseguiu ficar na reserva até do meio de campo, porque não ganhava posição no ataque do Corinthians. Parece que tava o Renato Augusto jogando de centroavante. Todo mundo falando. O João vai contra o Santos e arrebenta. Gira em cima do zagueiro, põe três zagueiros pra marcar um centroavante e não consegue marcar. Meu, dá bronca às vezes. Dá bronca pra você ficar tendo a raiva desse time do Santos jogar. Dá raiva às vezes. O Piranhas me entra com a tirissa danada em campo. Meu, é um clássico, é um jogo contra o Corinthians. Rapaz, abra o olho, se anima no jogo. Garra, filho. Corre. Luta. Não fica dormindo, não. Não dá tempo, não. Raul, eu fico assistindo na televisão. Eu ligo a televisão na internet, sabe? E fico assistindo os melhores momentos de Santos e Corinthians há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Pô, o Santos era um pai da time, né? 5x1 ganhava, 3x0. Um time diferente, cara. Um time agressivo. Esse Santos, hoje, que nem você falou, é uma tirissa. É doido e vergonhoso, cara. Doido e que esse campeonato acabe. Acabe que o Santos não caia, pra que consiga pagar essas contas, né? Ele estando na primeira divisão, fica mais fácil do Rueda conseguir cumprir com os compromissos. Mas tá difícil, hein, cara? Eu tenho dúvida se o Santos vai ganhar do Cuiabá e do Fortaleza lá na Vila. E precisa ganhar. Precisa ganhar. E tem que se concentrar direitinho e ganhar. Porque se não ganhar, meu amigo, se não ganhar desses dois times dentro da Vila... Olha, eu vou voltar num vídeo que a gente já fez aí pra trás, que a gente já falou. Como que o Santos tem dificuldade de jogar na casa do adversário. Como que o Santos tem dificuldade de jogar na casa do adversário. Não dá pra você entender. O Santos vai jogar contra o Corinthians, ficou olhando o Corinthians jogar aquele primeiro tempo. O Corinthians martelando o Santos, martelando o Santos. Parece que o time tá tão anhaca. Aí, depois que faz o gol, aí parece que... Aí parece... Porque é o gol assim. O Santos só toma gol assim, ou no finalzinho do primeiro tempo, ou no início do segundo tempo. É ali. Se nós pudéssemos terminar o jogo com 40 minutos... E começar o jogo após os cinco minutos, talvez o Santos tenha chance de ganhar o jogo. Porque, pelo amor de Deus, parece que os caras entram desconcentrados, cara. Parece que os caras não têm aquela concentração no jogo, nesse período do jogo, sabe? É incrível, cara. Dá raiva, às vezes. E, principalmente, depois de você começar a analisar o que foi o resultado. O que foi o jogo? Então, Raul, tá ruim de assistir o Santos, né? Terminar o ano e o Santos tem que mudar de técnico também. O Carilho foi muito bom nesse período agora. Pra tentar tirar o Santos dessa zona de rebaixamento. Mas o Carilho não tem o DNA do Santos, não. Tem que mudar de técnico também. Tem que mudar a postura desse time. Tem que... Ponhar o Santos raiz. Aquele Santos que a gente fala que é o Santos raiz. O que é o Santos raiz? O Santos agressivo. Lá dentro da vila, quem manda é o Santos. Entendeu? Tem que voltar a esse time. Porque se jogar... Que nem jogou hoje, Raul. Horrível. Jogar contra a Chapecoense também. Horrível. A Chapecoense só não ganhou do Santos porque ela não acreditou nela. Entendeu? Ela não acreditou nela. Ela ficou com medo. Aos pouquinhos, ela foi se soltando. Mas o Santos achou os gols. Mas vamos torcer para ganhar um jogo desse aí na vila e empatar o outro, né? Para fazer 46 pontos e para ver se a gente sai fora dessa zona de rebaixamento. Mas Raul... A verdade, Néo. Esse time nosso está horrível. A verdade, Néo. Eu não sei nem se o remédio do Santos é a troca de técnico. Porque eu acredito que não vai trocar, não. Eu acredito que não. Mas vamos ver. Por quê? Porque vai ter o Edu Dracena lá. Eu acredito que ele tem que olhar o ano que vem. Vai ter que olhar o ano que vem. Porque a torcida do Santos não aguenta dois anos desse jeito. Não aguenta. Mas, meu, coloca três zagueiros. Três zagueiros para ver o Jô dominar duas balas dentro da pequena área e fazer o gol. E dar o passe, rolar para o outro e falar assim, faz o gol. Está aqui, de frente. Toca. Para, rapaz. Para. Então, tem umas posições ali que o Santos tem que rever, sim, para o ano que vem. Duas laterais. Meio de campo do Santos tem que rever, sim. Se é travante, tem que rever. Porque o rapaz que veio lá está machucado. A gente nem sabe se vai vingar, se não vai. O Marcos Leonardo, com problema de contrato também. Só vai ter a chance dele a hora que ele renovar esse contrato. Se não, ele não vai ter, ele vai ficar nessa daí de reserva. Então, tem que ver. Então, tem que ver. Onde eu digo, não sei se adianta a troca de técnico ou não, porque de repente vem outro também. Vai fazer tudo diferente também. Começar tudo de novo também. E quem vai pagar é a torcida do Santos. É, Raul. Veja bem. Eu acredito que o Carilli não fica. Porque o Carilli veio justamente para tirar o time dessa zona de rebaixamento. Mas é difícil, cara. É difícil. Um time, um clube deve ter veneno igual o Santos está para montar o time. É muito difícil. Nós passamos um ano difícil, que a gente já estava esperando esse ano. E nós podemos passar o ano que vem também. Eu acredito que o ano que vem a gente deva dar uma melhorada no elenco. Mas não é muita coisa não, Raul. Nós temos que acertar esse caixa do Santos primeiro. Esse presidente tem que acertar esse caixa do Santos. E o Santos, para nós, daqui a um ou dois anos, a gente sorrir. Ele está sorrindo o Flamengo e outros times. Mas, Raul, vamos falar sobre a rodada? A gente entende, Nel. A gente entende que tem jogadores jovens ali, jogadores novos, que ainda é inexperiente. O caso do Ângelo, às vezes ele corre um pouco a mais do que a bola. Isso tudo é com o tempo. Mas, pô, vai jogar contra o Corinthians. As 40 mil torcedores no estádio. Não tem seu torcedor lá. Pô, mas pelo menos fala assim. Eu vou mostrar para esses caras aqui que eu tenho condições. Vou mostrar para eles, tapar a boca deles. Meu, parece que os caras ficam com medo. Parece vendo os caras lá na torcida lá gritando. Parece que os caras ficam apáticos dentro de campo. Joga, pega a bola e joga no pé dos caras. Pega a bola e joga no pé dos caras. Pô, toca essa bola, meu. Toca as bolas. Tem nem que erra a passe com dois metros de frente com o outro. Joga errado. O jogo... E revoltado hoje. Hoje eu estou meio revoltado. Ah, não dá, cara. Não dá. Não dá. Você vai jogar com o São Paulo, é aquele empate lá doído. Você vai jogar com o Palmeiras, o Palmeiras vem dentro do seu campo, passeia lá, toca a bola, faz o que quer com o time. Vai jogar com o Corinthians, sempre a mesma coisa. Ah, para com isso, rapaz. Para com isso. Santista não é muito acostumado com isso aí, não. Santista não é muito acostumado com o negócio, não. Vamos falar sobre a rodada, Raul? Vamos. Vamos, porque eu estou nervoso hoje. Eu estou nervoso hoje. Eu já fiquei... Essa rodada começou quase... Essa rodada começou quase o ano passado. É. O Bragantino é a 34ª rodada. Está acabando. Tomara que acaba logo isso aí. Tomara que acaba logo isso aí. 34ª rodada. Ficou muito organizado. Ficou muito organizado. É. A gente ouviu muito na época dessa organização. Eu gosto de falar as coisas porque às vezes eu ouço e eu não acredito, não sou muito de acordo com aquilo que as pessoas fazem, porque a imprensa às vezes fala umas coisas que não tem nada a ver, e descia o pau naquele petralha lá do Atlético Paranaense. E ele organizou o Atlético Paranaense, ele fez o Atlético Paranaense grande. E o Atlético Paranaense hoje é o grande, é como você falou, é o novo grande do futebol brasileiro. Atlético Paranaense. É um time que hoje ele disputa com qualquer time aqui no Brasil e ele provou isso aí na Copa do Brasil contra o Flamengo. E a gente tem que tirar o chapéu para essa organização, né? Tem que tirar o chapéu. É isso que a gente fala do Santos aí. É o que nós falamos do Santos. Atlético Mineiro 2, Juventude 0. Um resultado esperado, né? Um resultado que afunda o Juventude e põe o Atlético e sai com as duas mãos na taça, só está faltando levantar. O Atlético só perde essa taça, sabe pra quem? Pra ele mesmo. Ó, fazer que nem o gesto do Flamengo. Acabou. Acabou. O título é do Atlético. Nem pra ele ele perde mais, não. Nem pra ele não. Não perde. Fortaleza 1, Palmeiras 0. Então, rapaz, olha o Fortaleza, o Palmeiras, né? Que nem você falou, ganha do Santos, passeia lá na Vila e vai lá no Ceará, o Fortaleza tá uma peia, né? É um resultado, Raul. Não é surpresa, não. O Fortaleza tá com altos e baixos agora, mas tá um time certinho, né? É o terceiro coco do Palmeiras seguido. É o terceiro coco do Palmeiras seguido. É, né? Então, o programa do Santos... Chapecoense 1, Grêmio 3. Então, eu achava que a Chapecoense fosse endurecer pro Grêmio, mas o Grêmio ganhou com soberania esse jogo. O Grêmio já tá com duas vitórias seguidas. Tá com 35 pontos e tá sonhando em sair dessa zona de rebaixamento. É, eu vi os melhores momentos. É aquilo que a gente falou, né, Nel? O Grêmio vai ganhar, ele tem que ganhar e tem que torcer pros outros. Tropeçar lá na frente, porque o adversário do Grêmio hoje não é o Bahia. Porque o Bahia já tá lá. Então, ele tá com o quê? 4 ou 5 pontos. Quer dizer, mais duas vitórias ainda e duas derrotas do adversário. É meio complicado, vamos ver. Eles estão sonhando. Atleta de Goiania 1, Ceará 1. Esse resultado foi horrível pro atleta de Goiás, né? O atleta de Goiás precisava desses três pontos pra subir na tabela. E com esse empate, ele ficou em perigo, viu, Raul? E pro Ceará, o Ceará é muito bom. O Ceará cresceu muito, produção aí, de 4, 5 rodadas pra cá. O Ceará cresceu muito. Internacional 1, Flamengo 2. Eu assisti o segundo tempo desse jogo, um jogão, viu, Raul? Um jogão. Esse jogo, o Inter martelou pra empatar o jogo, mas não conseguiu. Inclusive, o zagueiro do Flamengo tirou uma bola debaixo do gol, que já era gol. E o Flamengo começou fulminante, né? Dentro de 10 minutos, 15 minutos, fez dois gols, matou o Inter. Mas o Inter, aos poucos, ele foi se recuperando, fez 2 a 1. E jogou bem no segundo tempo, viu? Se houvesse empate nesse jogo aí, não seria injusto, não. Eu vi esse jogo quase inteiro. O Flamengo, no primeiro tempo, teve chance de fazer 4 ou 5 gols. E aí começaram a esnobar um pouquinho, passa pra lá, passa pra cá. E o futebol, você já viu como é que é, né? Ele vai lá e derruba o peão. Corinthians 2, Santos 0. Com essa nhaca que nós comentamos aí, nessa tirissa do Santos. Horrível. Não aguento mais perder, viu, Néo? É. Eu não aguento mais perder, sinceramente. Eu nunca, eu acho que na minha parte, nunca vi o Santos perder tanto jogo assim. Não consigo lembrar. Fluminense 2, América 0. Então, o América, ele vinha num ascendente, né? Numa crescente. E eu acreditava que ele ia engrossar com o Fluminense lá no Rio. O Fluminense conquistou 3 pontos e é importantíssimo pra ele, né? Eu não esperava essa vitória do Fluminense, não. Pode chegar numa pré-libertadores o Fluminense... Foi de tanta luta aí, ó. Bahia 0, Cuiabá 0. Então, rapaz, o Bahia perdeu 2 pontos em casa, hein? Perdeu 2 pontos em casa praticamente com um concorrente direto, né? E o Cuiabá passa a ser um concorrente direto do Bahia. E a situação do Bahia ficou difícil agora. O próximo jogo dele deve ser fora, né? Vai se enrolar. Eu não vi a tabela, mas eu acredito que é Bahia e Grêmio, viu? Parece que é isso aí. Bahia e Grêmio? É. E o Bahia, nos acréscimos lá, ainda bateu uns com a bola na trave lá, aquele centroavante lá. É. Aquele lá que fez 4 gols da outra vez. E aí, tem São Paulo e Atlético Paranaense por meio de semana, né? São Paulo e quem? São Paulo e Atlético Paranaense. Meio de semana? É. Pra fechar a roubada, né? Aqui tá marcando pro dia 24 agora. É, o São Paulo tem que ganhar se quiser sair da degola, né? É, vai ter que ganhar. É. E o Atlético tem que ganhar também. O Atlético tem que ganhar também. É, tem que ganhar também. Tem que ganhar também. Ele não pode ficar aí comemorando título e título não, porque, né? E eles podem ter, como o rapaz falou na televisão, eles podem ter um Natal muito gordo esse ano, viu? É, eles vão ganhar. O Atlético Mineiro não bobeia não, viu, Nel? O Atlético Mineiro não bobeia não, viu? Eu vou acabar torcendo pro Atlético Paranaense. Fazer o quê? Aqui nós falamos, nós somos torcedores. Aqui nós não somos jornalistas. Nós somos torcedores. Acabou. Atlético Mineiro, 74 pontos, com 33 jogos. Flamengo, 66, com 33 jogos. Palmeiras, 58, com 34 jogos. Coríntias, com 53, 34 jogos. E o Fortaleza, com 52, 34 jogos. Fragantino, 52, 34 jogos. Esses são os três primeiros colocados. Então, o Atlético, Raul, está com as duas mãos na taça. Só está faltando levantar a taça. Depois temos o Fluminense, em sétimo, com 48 pontos, 34 jogos. O Internacional, 47, 34 jogos. Ceará, 46, 34 jogos, em nono. O América, em décimo, 45 pontos, com 34 jogos. O Iabá, 43 pontos, com 34 jogos. Santos, 42 pontos, com 34 jogos. Atlético Paranaense, 41 pontos, com 33 jogos. São Paulo, 41 pontos, com 33 jogos. Atlético Goianiense, com 40 pontos e 33 jogos. Juventude, 39 pontos, com 33 jogos. Aí a zona de rebaixamento. Bahia, 37 pontos, com 33 jogos. Grêmio, 35 pontos, com 33 jogos. Esporte, 33 pontos, com 34 jogos. Chapecoense, 15 pontos, com 34 jogos. Olha, Raul, esses clubes que estão até com 43 pontos, eles têm que trabalhar muito, viu? Eles têm que trabalhar muito pontos aí, porque... Só uma atençãozinha aqui, ó. Eles vão se confrontar também, né? É, mas veja bem. Santos, décimo segundo lugar, 42 pontos, 34 jogos. Atlético Paranaense, em décimo terceiro, com 33 jogos. São Paulo, 33 jogos. Atlético Goianiense, 33 jogos. Juventude, 33 jogos. Bahia, 33 jogos. Grêmio, 33 jogos. Isso significa que o Santos tem 42 pontos, mas todos esses times aí têm um jogo a menos. É. É. É um jogo a menos. Por exemplo, o Atlético Paranaense ou o São Paulo, eles podem ultrapassar o Santos. Entendeu? Pode. É. O Atlético Goianiense, ele pode ultrapassar o Santos. O Juventude, ele pode igualar de ponto com o Santos. O Juventude, né? Então, Raul, não tem como você ver a tabela que vem, não, aí? Você tem ela aí ou não? Ó, Palmeiras e Atlético Mineiro, Fluminense Internacional, Santos e Fortaleza, Ceará e Corinthians, Atlético Goianiense e Bahia. Ó, confronto já. É, João confronto. Juventude e Bragantino, América e Chapecoense, Grêmio e São Paulo. Eu confronto. Outro confronto. Atlético Paranaense e Cuiabá, Esporte e Flamengo. Ah, que bom. Tem dois confrontos aí. O Atlético do Paraná contra o Grêmio e São Paulo, né? Grêmio e São Paulo. Atlético e Atlético Goianiense e Bahia. E Bahia. Alguém vai morrer abraçado aí. O empate aí, morre abraçado. É, confronto. Ô, Nel, eu queria só chamar a atenção para falar um pouquinho do VAR. só rapidinho, mas é muita coisa. Eu não sei se você viu o jogo Atlético Paranaense e Bragantino. Não vi, não vi. Não viu. O cara do Bragantino na frente do gol, de frente para fazer o gol, e o cara do Atlético pôs a mão aqui, segurou e o cara caiu, né? Aí até o rapaz da televisão falou assim, como é que pode, né, o cara cair para frente? Mas claro que cai, porque o cara foi, o cara deu, para mim, não sei, é lance para chamar o VAR, mas nem o VAR foi chamado. É um cara bem normal. No jogo, Flamengo, Flamengo e Internacional, o rapaz do Flamengo entrou, rapaz, na área para fazer o gol, o cara do Internacional chegou e deu o tranco por trás com a mão assim, jogou, caiu. O VAR nem para chamar não chamou, até o rapaz da televisão falou que para ele foi pênalti também. Para mim, é pênalti indiscutível também. E o jogo, Atlético Mineiro e Juventude, que estava 0 a 0, o Diego Costa pegou a bola, girando com a bola, e você vê que o rapaz do Juventude não fez nada, só estava com a mão nele assim, e o Flávio de Oliveira foi no VAR e veio e confirmou o gol. Para mim, aquilo lá não é pênalti. Eu não sei, cara. Eu acho que o VAR tem hora que eles começam a passar aquele deslice lá na câmera e a linha está lá e o negócio parece que deixa o juiz meio em dúvida. Não dá para você entender às vezes, mas fazer o quê? Essa arbitragem brasileira, Raul, eu falo assim, o VAR também, são muito confusos. se você assistir o futebol europeu, tudo é mais rápido. Tudo é rápido. Hoje teve um lance lá do jogo entre o Tottenham e o Leds, teve uns três minutos o VAR lá, e o cara falou, está fora dos padrões do futebol europeu. Demorou um pouco. Até o comentarista falou, essa demora está fora dos padrões. mas é tudo rápido lá. Aqui no Brasil são muitos aprendizes ainda, Raul. São muitos amadores ainda. Mas, como se diz, vamos torcer para o Santos quinta-feira contra o Fortaleza, ganhar e sair logo dessa inaca, porque nós já não aguentamos mais, o Santista não aguenta mais ver essa tiriça dentro de campo. Chega, já deu o que tinha que dar, pelo amor de Deus. Tem que ganhar, porque está difícil, mas tem que jogar com vontade. Raul, um abração, um abração a você, caro amigo, telespectador, a cara amigo que está nos acompanhando. Inscreva-se no nosso canal aí, um abração para vocês, fiquem com Deus. Raul, até mais. Até mais.